O Rodrigo tá te entregando aqui, roubava meu shampoo para lavar os cabelos Acho que esse que é bullying O Rodrigo tem cada história com ele que é muito bacana Eu lembro de um fato uma vez que nós, ele comenta, às vezes eu comento também Nós chegamos pra tocar, a dobrada assim, era uma correria, dois, lugar três na noite Normalmente era dois, às vezes até três E o Rodrigo muito preocupado sempre, fazer o palco, o som de palco E muito preocupado, dedicado assim, pra todo mundo se ouvir, o melhor pra todo mundo E ele chegou, nós chegamos naquela correria assim O equipamento velho, Deus o livre Era um troço bem limitado assim, sabe Então não tinha muito o que fazer com ele E aí é o seguinte, o equipamento, quanto mais limitado, quanto mais volume tu quiser de retorno, pior fica Ah, mais distorce E a indiada, a maioria não tem consciência disso Eles querem volume, mas vira o inferno, o que que a gente dá volume? Entendeu? Aí, o Rodrigo passou o som de lá e passou daqui, coisa e tal E aí nós arrancamos o baile, né? E daqui a pouco ele, ele se deu por conta que Que não tinha me perguntado o que eu queria mais, o que eu queria menos Se tava saindo ou não tava, né? Sim E eu, mas arrancou o baile, o cara já ouvia a referência da frente, né? Sim, aí vai agora E ele, meu, ah cara, tu me desculpa, o que que tu tá precisando, o que que tu quer aí, cara? Eu digo, ah, eu só quero que tu te acalme, vai lá na copa, a hora de um tempinho, traz um baldinho de cerveja, bota aí do lado Ai, deu, deixa eu ver o resto, o resto pôr uma fina, cara, fica tranquilo Ele olhou, esse cara, tu é louco, né? Você fala, mas que louco, cara, você tranquilo, não desistence Só dá um tempinho, vai lá, busca um baldinho de cerveja, bota do lado e vai aqui, larga aí Vamos tomar uma cervejinha e deixa, deixa que agora o resto Não tem tempo feio Deixa que vai que nem sabão e tal molhada, vai embora E aí Deixa que vai, deixa que vai, deixa eu ver